Olá a todos, vamos falar aqui um pouco sobre qual o papel do B-Major dentro do empreendimento. Então vamos lá, primeiro o que é o BIM? O BIM pode ser resumido como um processo de construção virtual, então é onde é desenvolvido um protótipo do empreendimento antes daquela obra ser executada. O acrônimo BIM significa Building Information Modeling. Vamos fazer agora uma contextualização sobre o ambiente onde o processo BIM atua. O BIM é executado nas três fases do empreendimento, na pré-construção, na construção e no pós-obra. A pré-construção é a realização do protótipo da obra antes da obra ser executada, ou seja, são os projetos que são desenvolvidos, todos os projetos, o orçamento e o planejamento do empreendimento, contemplando todos um grande banco de dados que vai servir de subsídio para a execução da obra em si. A construção, ela vai utilizar todas as informações que foram desenvolvidas durante a fase do projeto para executar a obra com informações o mais fidedignas possível. Então vai agregar todos os bancos de dados em uma informação única e vai ser executado isso na obra. Já na fase de pós-obra, o BIM pode ser utilizado para gerenciamento da manutenção, gestão de espaço, entre outros. Por exemplo, uma bomba pode ter uma informação agregada com a data que ela foi instalada, quem foi e instalou, qual a próxima data de manutenção, entre outros. Vamos falar agora um pouquinho sobre quem deve estar envolvido no processo BIM, tá? Quais são as equipes que devem estar envolvidas. O BIM é necessário que seja desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Como a proposta é fazer um processo de construção virtual, ou seja, construir a obra antes dela ser construída de forma virtual? É necessário que todos os especialistas, arquitetos, engenheiros, calculistas, engenheiros de instalações, engenheiros que vão executar a obra, ou seja, o proprietário do empreendimento, todos os interessados do empreendimento devem estar desenvolvendo o processo BIM para que aquelas informações que foram feitas lá no projeto virtual da pré-construção sejam o mais fidedignas possível durante a obra. Por que utilizar o BIM? Então, está aqui listado alguns dos benefícios do BIM, tá? O primeiro deles é a facilidade de compreensão. Então, você imagina um modelo desenvolvido em 3D. É muito mais simples de se compreender do que estar se analisando plantas, potes e fachadas, e montando aquela educação tridimensional no cérebro. Então, outro ponto, redução drástica da quantidade de decisões no canteiro. Como o primeiro passo, a equipe multidisciplinar, ela está atuando junto. E está imputando informações dentro de um grande banco de dados, onde são vários modelos, várias informações e vários bancos de dados. Essas informações, elas facilitam que quase todas as decisões sejam tomadas na fase de pré-construção. Durante a obra, a obra é só executada, aquele plano de montagem que foi pensado antes. Outro grande benefício é a extração de quantativos para os orçamentos. Ou seja, tudo o que foi modelado, se foi modelado de forma correta, ele vai ter seus quantativos passíveis de serem instaídos e de ser lançados no orçamento. Vamos mostrar agora aqui, alguns modelos, passando para o modelo estrutural, instalações sanitárias. Aqui está mostrando o modelo de arquitetura e de estrutura juntos, onde a estrutura não estava concluída, porém a arquitetura não estava definida ainda nesse empreendimento. Então, vocês percebem a facilidade de análise dessa informação. Aqui está mostrando uma imagem das instalações com estrutura, ou seja, mostrando alguns ajustes necessários que serem feitos na arquitetura para poder realocar para o local das instalações. Aqui a gente está vendo a estrutura modelada pela arquitetura versus a estrutura modelada pelo engenheiro estrutural, onde alguns pilares estão de forma diferenciada, ou seja, vai facilitar passar para essas informações para os planetistas. Aqui conseguimos ver todas as instalações de forma juntas no modelo único, ou seja, vocês percebem a quantidade de informações que tem agregado ao modelo BIM e a quantidade de informação que tem por trás de um modelo, onde a gente muitas vezes, quando vê a obra pronta, não consegue entender aquilo ali. Então a gente está vendo aí o sistema de gás, de elétrica. Por último, vamos falar um pouquinho sobre qual é o papel do BIM Manager, tá? O papel do BIM Manager é servir de ponte entre todos os stakeholders do projeto, projetistas, equipe de instalação, planejamento, os empreiteiros, e a equipe de obra. Então o BIM Manager é aquela pessoa que vai, aquele ator que vai desenvolver a integração entre as informações e fazer com que essas informações sejam consistentes para que quando cheguem na obra, elas funcionem de forma correta. Ou seja, no processo de desenvolvimento da pré-construção, o BIM Manager vai ser um facilitador no papel da tecnologia e dos processos relativos ao BIM, para que o banco de dados funcione de forma correta. Outro papel também do BIM Manager é desenvolver o plano de execução BIM. Ou seja, a partir desse plano é desenvolvido em conjunto com toda a equipe, porém o facilitador desse plano é o BIM Manager. A partir desse plano, ele vai analisar os processos, as políticas, qual é a tecnologia, qual é a estratégia de máquina, quais são os recursos humanos necessários para poder desenvolver aquele processo de vida. Por outro, pessoal, seguem alguns contatos nossos, tá? Meu nome é Icelo Lacerda, sou propriedade da Bloco Funções. E aí, seguem nossos contatos, telefone, perfil do LinkedIn, o e-mail. E é isso aí, ficamos à disposição para qualquer informação sobre o BIM dentro das suas empresas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto